Olha, eu vou te mostrar a vista mais bonita de Belo Horizonte. São 360 graus de cidade, de prédio, de árvore, de montanha e de um lugar muito, mas muito, muito, muito alto, no centrão de BH. Eu tô falando, gente, do Acaiaca, o edifício Acaiaca, olha ele aí, o prédio dos índios. Nossa, olha, eu ando só assim, eu ando no centro, eu fico andando só assim, só babando nos prédios. Aqui vai dar para pegar os dois índios direitinho, aqui de longe, aqui ficou massa, é grande demais, olha que lindo. Eu não sei como é que as pessoas passam aqui e não ficam babando esse índio, eu fico doida com esse índio, desde pequenininha, sempre ficava olhando, mãe, que índio que é esse? Sempre fiquei curiosa para saber e para entrar, né, nesse prédio, sempre. Vamos lá ver de perto, né, ver de perto esse índio aí. Se por fora ele é diferente, aqui por dentro também é cheinho de curiosidades. Aqui a gente está na recepção, onde se organizam as filas para poder pegar um dos seis elevadores, tem seis elevadores nesse prédio. Boa tarde, tudo bem? Pode entrar aqui? Gente, que elevador bonito! Os botões antigos, que bonito! Dizem que em 20 segundos a gente chega lá no topo do prédio e que esses elevadores são os mais rápidos de Belo Horizonte, segundo o Corpo de Bombeiros, é verdade? Verdade, né? Vamos ver, ó. A gente está em qual andar agora? A gente está em 18 já? Nossa, é muito rápido! Pronto! Realmente é a Jato! Obrigada! Essa aqui é a janelinha do corredor do último andar e daqui a gente já tem uma vista que não tem igual. É bonito demais! A gente vê um mar de prédios, os prédios gigantes ficam pequenininhos aqui em cima. Serra do Curral, do Praça da Estação, o Veadu de Santa Tereza, do lado de cá o Parque Municipal é maravilhoso, um verde gigante, muitas árvores. É lindo! Aí aqui a gente entende, né? Porque a cidade chama Belo Horizonte, né? É bonito demais! Para saber mais histórias do Edifício Acaiaque, a gente vai conversar com o seu Antônio. Aqui eu vou mostrar para vocês a vista aqui da Afonso Pena, que é realmente um local muito bonito aqui. Nossa Senhora! Olha aqui! E está lindo demais com essas IPs rosas, né? IP rosa, aqui você tem a vista do parque, a Serra do Curral, né? Então esse lado aqui pega toda essa parte aqui na região do Oeste também. Esse prédio aqui foi fruto de um sonho de um empreendedor, Redelvinha Andrade, e foi o maior negócio imobiliário dentro da Contorno. Agora se a gente for olhar ele assim mais de perto, tem até que inclinar o corpo e levantar a cabeça, porque ele é muito alto. São 29 andares, 120 metros de altura. Você pode até falar, ah, BH, Belo Horizonte tem um monte de prédio alto, muito maior do que esse, inclusive. Só que o Acaiaca é o primeiro prédio nessa altura. Tem gente que diz que é o maior. Eu penso que tem prédios aqui com 37 andares, né? Mas esses prédios, às vezes o pé direito é menor e a altura do Acaiaca continua sendo um prédio dos mais altos e valorizantes. E aqui no térreo, onde hoje funciona uma igreja, antigamente era o cinema do Acaiaca. Um cinema super luxuoso, com capacidade para quase 600 pessoas. Era o que havia, dava fila até na rua lá fora. Eu sei de um caso que a minha mãe e meu pai namoravam muito aqui e naquela época não podia namorar sozinho, não. Tinha que vir com uma vela junto, que era o meu tio e o irmão mais velho, para ficar vigiando. Você com certeza conhece alguém que já viu um filme aqui no cinema do Acaiaca, o antigo cinema, né? O senhor acredita que o Acaiaca, na época, ajudou a Belo Horizonte a se tornar uma grande metrópole? Olha, isso é indiscutível. O Acaiaca ajudou a verticalizar a cidade. Os dois índios, eu pressuponho que sejam devido à origem dos empreendedores. O Luiz Pinto Coelho era o arquiteto, né? E o Redelvin, e eles são da região de Diamantina. E lá existe a lenda dos índios Acaiaca. Acaiaca é o nome de uma árvore, chamada Acaiaca ou Figueira Brava. A façada dele é tombada pelo patrimônio. Ele, na realidade, pertence à população de Belo Horizonte. Agora nós vamos começar a nossa aventura, porque nós vamos subir quatro lances até a cúpula, né? Agora a escadinha é um pouco mais tensa, né? O senhor Antônio, segura firme, pelo amor de Deus! Ó, daqui do topo, a sensação é assim de grandiosidade. É uma sensação de você poder abraçar Belo Horizonte inteira de uma vez só. Olha ali a Praça Sete, o tanto de gente atravessando a rua, igual formiguinha. É inexplicável. Eu acho que todo mundo devia um dia visitar o Acaiaca. O Acaiaca merece ser um ponto turístico de Belo Horizonte. Eu chamo de gigante que a gente precisa, é um gigante frágil, né? Porque ele precisa de ser revitalizado, ele precisa da população abraçar esse prédio com carinho e para que ele volte, retome, retome a importância que ele já teve em nossa capital. E olha que tem muito Belo Horizonte que nem sabe que esse lugar aqui existe. É inexplicável, a gente viaja para outros países até, né? Para ir no topo de edifícios, para ver vistas bonitas, sendo que a gente tem um aqui, do lado da nossa casa. E ele é mágico.